Eles são conhecidos por sua aparência majestosa, penas coloridas e, é claro, o famoso canto matinal que ecoa nas fazendas e áreas rurais. Mas também são excelentes dominadores dos galinheiros. Aqui ele dita as regras. Todas as aves precisam obedecer a sua ordem. E quando falo todas, são todas mesmo. Eles são criados para multiplicar a família das galinhas, mas também com o intuito de afastar qualquer perigo para longe. As águias e falcões vivem querendo predar os filhotes, ou até mesmo as galinhas. Geralmente as imponentes águias levam a melhor e capturam as galinhas na calada. Muitas vezes elas não conseguem levantar o voo, o que as obrigam a comer ali mesmo a sua presa. Mas os galos estão atentos. Se eles perceberem que seu galinheiro está sendo atacado, ele rapidamente sairá à procura do intruso. Se o falcão ou a águia for esperto, eles podem sair vitoriosos nesse embate. Como nessa cena, onde esse falcão derrotou esse galo. Mas nem sempre isso acontece. Geralmente o galo derrota o falcão ou a águia. E em uma cena impressionante esse galo afastou o falcão para longe. O falcão até tentou se livrar, mas sofreu com as bicadas do galo. Se gostou, deixe o seu like. Obrigado e te espero no próximo vídeo.